Quem sai é o Boca e Bruno? Bora cantar uns boleros, filho Só se for a casa do Bruno Então vai Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram E causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei Eram geladas sem sabor Os copos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarrotei Meu mundo sem o sol Meu mundo sem o seu É feito a terra Sem o sol Cada vez que eu te encontro Alô mãe Você muda o olhar Mas não pode negar Esse amor ainda existe Dona Terezinha Dona Terezinha Minha mãe oferece pra ela Foram tantos tropeços Alô Dona Terezinha Tanta história do avesso Alô Dona Ângela Que levou nosso amor Minha mãezinha A esse sacrifício Segura essa Dona Ângela Vai Quando alguém me pergunta Onde você está Eu não sei nem falar Eu não sei responder Meus momentos são loucos Minha vida é um sufoco Quando estou sem você Só os corneos apaixonados, vai Amei, amei, amei Mas eu não já pensei Que eu fosse gostar tanto assim Ai, ai Amei, amei, amei Vai, Fabrício E só imaginei você toda pra mim E aí Amei, eu amei Mas jamais eu pensei Que sozinho eu fosse ficar Tentei, eu tentei outro alguém Mas fiquei sem ninguém Eu só sei Te amar Alô mamãe, essa foi pra senhora Beijo E aí Obrigado.